E aí pessoal, beleza? Franz Rezende narrando esse vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo foi gravado na nossa obra, na Casa dos Legistas, né? Como continuação aí da fiada mestra, nós estamos fazendo essa fiada depois do balcão. E tem alguns detalhes, algumas particularidades do assentamento que eu gostaria de explicar pra vocês agora no vídeo. Então fique atento aí, algumas coisas que fazem a diferença na hora da gente assentar o piso. Pra você que vai assentar o seu próprio piso em casa, na sua reforma, ou mesmo você que já é profissional, que quer se especializar, quer ficar craque no assentamento de piso, tem alguns detalhes que eu quero passar pra você. A começar, pessoal, é o seguinte, tá vendo a forma com que eu tô desempenando a argamassa? O ângulo da desempenadeira na argamassa faz toda a diferença, porque se a gente puxa a argamassa com o ângulo da desempenadeira muito alta, a argamassa fica muito, o cordão fica muito alto. Se a gente puxa muito deitado, o cordão fica muito baixo. E durante o assentamento você não pode fazer essa variação, você não pode puxar um cordão muito alto e um muito baixo, porque depois vai ficar desregulado. Então sempre tenta puxar a argamassa sempre com o mesmo ângulo da desempenadeira. O segundo ponto, vocês já devem ter visto no início do vídeo, pessoal, é que o assentamento que nós estamos fazendo aqui, ele segue a seguinte regra. Na norma, existe dupla camada de 8 milímetros. Seria 8 milímetros na peça e 8 no chão. Aqui nós estamos fazendo o assentamento com uma desempenadeira de 15 milímetros, direto no chão e a queima no verso da peça. Essa queima no verso da peça, a argamassa tá fresca ainda, em contato com os cordões de argamassa fresca. E a compactação que nós estamos fazendo com a máquina vibratória dá o mesmo efeito da dupla camada com a compactação com martelo de borracha. Então, nesse caso, pessoal, essa técnica substitui a dupla camada, conforme vocês podem ver agora. Então, pessoal, o assentamento de piso, revestimentos, porcelanato principalmente, que é mais delicado, não tem muitos segredos. Você tem que ser perfeccionista naquilo que você faz, porque a junta é muito fininha, né? Você não pode deixar a argamassa subir na junta da peça. Os cordões de argamassa têm que estar sempre na mesma altura, de preferência, né? É claro que, de vez em quando, sempre vai ter um piso um pouquinho mais teimoso ali, um caroço ou mesmo uma concavidade. Mas o importante é sempre puxar a argamassa no mesmo sentido. As laterais do piso, para colocar o clipe, têm que estar limpas, porque se pegar a argamassa na lateral do clipe, ele pode roubar a junta. E na hora de quebrar também, você vai ficar com aquelas pontas de plástico para cima horríveis, que é ruim de tirar para caramba. Então, pessoal, é um serviço de detalhes. Todos esses detalhes que você faz na hora do sentamento, te economiza dor de cabeça no final. Além disso, é um trabalho de repetição. Quanto mais piso você sentar, mais prático você vai se tornar. Quanto mais prático você se tornar, mais rápido você vai se tornar com a mesma qualidade. Então, é um serviço de dinâmica. Você tem que ser dinâmico no que você faz. No entanto, ser detalhista ao mesmo tempo. É um serviço de repetição. E quanto mais piso você assentar, quanto mais você repetir essa técnica, que eu estou te apresentando no vídeo aí, mais você vai conseguir acelerar o teu processo e ganhar mais dinheiro com isso, com certeza. Porque você vai conseguir colocar mais metros quadrados de piso por dia, mas com a mesma qualidade. Então, você aprendendo a fazer devagar, da primeira vez, com as técnicas corretas, quanto mais você fizer, mais prático você vai se tornar. E aí você vai conseguir ganhar mais dinheiro, porque você vai conseguir se fazer o trabalho mais rápido, mas com a mesma qualidade. Essa técnica que nós estamos explicando para vocês, pessoal, no vídeo, é uma das técnicas do nosso curso, o Azulejista. Nós temos um curso completo de assentamento de pisos e revestimentos, em que eu ensino para os meus alunos todas as técnicas de assentamento que eu desenvolvi ou aprimorei ao longo dos meus 25 anos de profissão. Então, se você quer aprender tudo sobre assentamento de pisos e revestimentos para fazer seu próprio trabalho em casa, para se especializar como um azulejista profissional, todas essas técnicas estão disponíveis no nosso curso. O nosso curso, pessoal, ele contém atualmente 130 aulas, em que eu explico todas as técnicas de assentamento para pisos variados, de diferentes formatos, revestimentos variados, diferentes formatos também. E o curso tem algo que nenhum curso tem, nem na internet e nem curso presencial, que é a assessoria. Todos os alunos têm linha direta comigo, têm acesso ao meu WhatsApp e sempre que eles precisam, eles tiram todas as suas dúvidas diretamente comigo. Então, pessoal, quer aprender todas as técnicas que eu faço, que vocês verem aqui no canal Azulejista, na prática, explicadas de forma mais detalhada, mais específica. E, além disso, ter um acesso direto comigo, poder contar com a minha ajuda, a minha assessoria, é só no curso Azulejista. O link vai ficar aí para vocês, aí embaixo, também na descrição, primeiro comentário. E espero ter ajudado vocês nesse vídeo aí. Se você quiser se aprimorar, quiser fazer o seu próprio trabalho em casa, ou ser um Azulejista especializado, entra aí no nosso curso, seja parte dos nossos alunos aí. Hoje nós já temos alunos espalhados por Patrô do Brasil, na América do Sul também, e na Europa, em vários países. Temos alunos na Inglaterra, na Alemanha, na França, Itália, Portugal, tem muito Azulejista, muito brasileiro em Portugal fazendo curso com a gente também, entre outros países. Então, vem fazer parte da galera que já é aluna do curso Azulejista. Se você já acompanha a gente aqui no canal, se especializa, faça uma especialização mais aprimorada aí com o nosso curso. Beleza, pessoal? Vou deixando vocês por aqui, finalzinho do vídeo aí. Espero ter mostrado para vocês aí um pouquinho da técnica, e os detalhes mais aprimorados aí, está lá no nosso curso, beleza? Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!